E aí, ô Cola Quer Sucesso, velho, bom, está começando mais um Cola Quer Sucesso e eu disse que ia, viu? É a festa da Fenomenal com Márcia Felipe, Bob Léo, Mercadoria e Pedrinho, pegação! Tá só começando o CQS, se liga aí, ó! Agora no primeiro bloco vocês vão conferir um pouco do show do Bob Léo Mercadoria, logo depois, em seguida, o show da Márcia Felipe, também a gente bateu um papo com a grande, fenomenal Márcia Felipe. Confere aí, ó! Fala, gente! Está começando mais um Cola Quer Sucesso hoje no Patos Tênis Clube, na festa da Fenomenal. Hoje vai ter ainda o Bob Léo Mercadoria, a Márcia Felipe e, por último, o grande Pedrinho Pegação. Cola Quer Sucesso está só começando, se liga aí, ó! Cola Quer Sucesso hoje no Patos Tênis Clube, 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Mas se afilipe Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse Já decorei seis quatro tipos de sorrisos Tem um cingarço que me tira os juízes A girar do lado E aquele depois do amor me pedindo um amor Uma boa de pátria Você desmenta lá no meu, que é só seu E eu desmento lá no seu, que é só meu Que é só meu E eu desmento lá no seu, que é só meu E eu desmento lá no seu, que é só meu Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chega perto da sua boca Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E aí, e aí, e aí E aí, e aí Mas se afilipe Vai Arthur, pega o embalo rapaz Olha só que coisa bacana As meninas são de terceira Chega a pele dela é... Coisada também Vamos aproveitar que eu vou dar uma mídia A todos vocês Vão atender todo mundo, tá? Como é teu nome? Vitória Vitória E ela, e aí Coisinha, como é teu nome? Karenz Vocês são da mesma família? Não Não? Mesmo tamanho Só que um é galega e outro é morena, né? É Tá olhando pra onde ali? Tu tem que olhar pra câmera Oi Vocês estão gostando da festa? Estamos Gostou do Márcio Felipe tocando, não? Maravilhosa Só vem pra ela Vem só por causa dela? E o que é que tu tava fazendo ali dentro do camarim de Pedrinho? Não Então você não vem só por causa dela, né? Tudo bom? Só vem só pra acompanhar É? Oi Conversar com as meninas ali, obrigado pela atenção, viu? Chega Arthur aqui Hein? Vai, chega Olha ela aqui, opa O que é que tu tá olhando? Eu sou lindo Tudo bem? Ih, eu sou lindo, é? Não, é só pra ser simpática, né? Tu tá olhando o que no teu telefone? Meu celular descarregou Oi Oi Como é teu nome? Anusca Vamos? Anusca É um nome bem diferente, né? Tu é de onde? Coremas E ela tem uma pintura rupestre, Arthur, aqui ó Que bacana, um coração e um raio ultravioleta, o que é isso? É, meu filho, um coração É Obrigado, viu, pela atenção Deixa eu começar É que ela tá chorando, por que, hein? Por que coisinha, tu tá chorando? Tá chorando, meu filho Vem, vamos começar, mulher Vem cá Vem cá Vem cá E por que tu tava assim, coisando? Eu tô achando a tela ali, tudo aqui em cima Conversar com as outras aqui Oi, já Eita, ela tava tapando o rosto, era? Era tu que tava assim? Vem cá Não Vem, Arthur, pra cá pra gente conversar, chega Tá certo, vai dar certo, todo mundo tá aqui As meninas tão tudo aqui Isso é sinal que a festa vai ser boa hoje Porque toda vida a gente só faz entrevistar as meninas E as meninas tão dando atenção a gente Como é teu nome? Ana Júlia É, Ana Júlia daquela música? Ô, Ana Júlia Tu vai pra onde, mulher? O que é que tem ali? Pra parede, é? Converse comigo, chegue Tu é de onde? Teixeira Todo mundo de Teixeira Olha, que morena Obrigada O que é isso? Sua empresa, o que é isso? Como é? Isso aqui é o que? Uma empresa, o que é? É uma banca de jogos E é? De onde? Sumer Sumer, tu é de Sumer? Não, sou de São José Coreia, capital do mel Isso é rápido ela, né? Como é teu nome? Raíssa Por que tu fica pegando o microfone, Raíssa? Tu quer segurar o microfone? Pode ser Ou não, sai Deixa eu perguntar Se quiser que eu apresse pra você Como é seu nome? Danilo Eu tô de onde? É de enrolar dela Eu sou do mundo, eu Eu também sou do mundo Não, peraí, não chame ela não Que eu vou entrevistar ela Ei, menina Vem E essa outra, vai conversar com ela Ela é de lá da tua cidade também? Não, não Eu sou do Taberoa De cima, né? É Eu perguntei teu nome, né? Eu perguntei teu nome? Como é? Eu perguntei teu nome, não perguntei? Eu sou do Taberoa Não diga de novo? É porque pode ser que... Raíssa Miss Corderece Diz o teu Instagram pro povo seguir Raíssa Underline DC Pode seguir lá Dá uma fotocinha só pra gente tá um... Voltando agora? Outra só pra... Não, 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 eu não O que foi? Gente... Nada... Tu trabalha com ela também? É todo mundo fazendo aquela mídia, é? É Vai aproveitar a festa, viu? Vai curtir o show do PNP agora Tchau! Na bola desse carro e do Paranormal Tô aí, cara! Toma! Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Sobe, 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 sobe... É Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Sobe, sobe, sobe... Sobe, sobe... O DJ também dá prazer com essa dança A mina tá danada jogando Aqui é a corneira! Sacode o médico! Aqui é o médico! Lá dos meus nomes! Vai! Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Vai descer, vai descer, vai descer Vem, vai descer, vai descer Vai descer e videos Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Nossa filтра, vem Vem! Vem, nossa fil مت Vem! Ô, 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 Amandir, me diga uma coisa, ele é conhecido, é Dora Aventureira, é o nome do homem? É, é, é. É a Dora Aventureira. Por que Dora Aventureira? Como é teu nome na festa? Porque eu sou viado. Puxa, eu não acho não. Ele é? É porque ele não perde nenhuma festa, entendeu? Dora Aventureira o nome é porque ela não perde nenhuma festa. Como é teu nome que tu não disse? Meu nome é Priscila, Dora Aventureira não perde nenhuma festa da Lauf, do Vila Prime, da Lauf, entendeu? Ele é desde o tempo da Vila Prime. E é? Ele é o que? Estilista é o que, Amandir? Personal Style. Poxa, com a barriga desse tamanho? Ai, não, é porque tem... Tá com o tempo mesmo. É porque tem a diferença de Personal Style pra Personal de personal de malhar, né? Tem que fazer a piada aí, né? Porque eu sou um pouco... Ei, aí tu quer ver o que? Que tu tá muito alterada. Mas se a filha foi embora, ela é feia, não quis tirar o voto comigo. Tchau! 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 Olha só, pessoal, o Gola quer sucesso com Márcia Filipe. Márcia Filipe, tá de volta a Pats. Você já é como se fosse de casa, né, Márcia? Obrigada, obrigada. Tô feliz demais de estar podendo voltar a Pats. E essa turma toda tá aí também pra nos recepcionar e fazer uma grande muvuca. Hoje a noite promete, vamos cantar tudo, todas as músicas juntos. Hoje é que em Pats. Que coisa boa. Mas assim, você é conhecido nas suas músicas, quando você canta, né? Você canta muito pra galera que deu a volta por cima, né? Esse é o diferencial da Márcia Filipe. Eu gosto de cantar músicas da autoestima, né? Você vai ali, você pode ter certeza, se você ouvir uma música triste, você vai ficar triste. Se você ouvir uma música que vai lidar o alto astral, muitas vezes o ser humano tá precisando de um incentivo e é tímido, né? É, é recatado pra conversar sobre um assunto que tá ali lhe fazendo sofrer. Então uma música de autoestima já chega lá e dá uma ajuda, né? Alivia, né? Já começa a pensar de uma outra maneira. Escuta uma palavra que vai tã na mente. Porque o ser humano, você sabe que nós somos uma máquina adaptável, né? É verdade, é verdade. Se você tiver sofrendo aí, você chega pra um amigo e o amigo fica chorando junto com você, meu amigo. É sofrimento em dobro. Aí se você for escutar junto com um amigo. Meu amigo, escute essa música aqui, ó. Só pra o dia sacar mais, não morro de ano. Já era, filho, passou. É isso aí. Me fala que teu DVD foi sucesso. Como foi que surgiu essa ideia de fazer de dia, aquele negócio bem diferente? Foi um negócio bem... O Day Off, DVD de Aracaju, é lindo, aquele DVD é lindo. Aliás, deixa eu mandar um beijo grande pro meu amigo Edson Medeiros, que foi quem fez minha make pro Day Off, porque vocês sabem que pra lacrar de dia é difícil, né? E o cara manda bem nos pincéis. Edson, amor, ó, beijo grande. Day Off foi assim, foi estudado, elaborado por mim e pela minha equipe. Aliás, eu tenho uma equipe maravilhosa, graças a Deus, que se faz um esforço total pros meus caprichos, vamos dizer assim. E a turma de Aracaju veio junto, né? Abraçou ali esse projeto que ficou maravilhoso. Se vê, pra você que ainda não tem o DVD na sua casa, você pode assistir o DVD completo no YouTube, Márcia Felipe, com dois Ls, tá? YouTube, barra Márcia Felipe. Márcia, como foi que o forró surgiu na tua vida? Porque tu é lá do norte, né? Tu é lá do Amazonas, né? Sou de Manaus. De Manaus. Como foi que surgiu o forró na tua vida? Nasci e me criei em Manaus, mas a música sempre me fez ultrapassar fronteiras. Eu estive na Alemanha, morei na Alemanha há algum tempo, e ao voltar, ao retornar da Alemanha pra minha cidade, na minha cidade eu comecei a gravar dingos, eu comecei a fazer parte de uma banda de baile, e aí uma banda de forró, que era a companhia do forró na época, tava precisando de uma cantora pra gravar as músicas, e eu não aceitei o convite de ser a vocalista, porque eu cantava em barzinho, meu repertório era totalmente eclético e fora do forró. Aliás, meu repertório era eclético, mas não tinha forró. E aí eu fui, na minha pressa, gravei o CD da banda em questão de três horas, alguma coisa assim, não me recordo mais, sei que eu gravei rápido, e o dono da banda ficou impressionado, porque ele já tinha passado algumas outras pessoas com ele, e aí veio um convite irrecusável, aqueles convites irrecusáveis, aí eu fui trabalhar na banda de forró, eu disse que eu ia fazer os shows, mas não tinha compromisso com a banda. E aí, fazendo um compromisso dessa banda, lá em São Paulo, junto com a banda Aviões do Forró, eles foram a primeira vez que o Aviões do Forró me viu... Em 2006? Não, muito antes. Foi bem antes, então? Quando o Aviões me viu, eu creio que tenha sido entre 2004 e 2005, que foi em São Paulo. Foi quando a Sol é... Não tava grávida ainda, não, foi bem antes. E aí o dono dessa banda contratou o Aviões pela primeira vez pra minha cidade, que era Manaus. E aí foi a segunda vez que eles me viram, e a Solange foi no camarim, me cumprimentou, e fez... Oh, você canta muito! E logo em seguida veio a história da gravidez. E aí ela me lembrou de mim lá em Manaus. E aí mandaram me pegar em Manaus e eu não voltei mais, e o forró me adotou, e graças a Deus que me adotaram e me descobriram por lá, e eu tô por aqui, trilhando minha história até hoje. A Marcinha tem história pra contar, eu tenho muitas lembranças de ti, eu tenho muitas lembranças de ti, o tempo da Garota Safada, você tocou muito por essa região aqui, foi também muito aprendizado, né? Eu sou uma mulher, graças a Deus, muito felizada de ter participado aí, já ter dividido o palco com grandes artistas, que é o Xande, a Solange, o Wesley Safadão, nós somos carimbadas aí nesse negócio do forró. Aí já dividi o palco com muitas. Tem uma história muito bacana que você pode conferir toda essa história aí da Márcia Filipe. A internet é muito bacana por isso, né? Você que não conhece minha história, você pode dar um Google lá na Márcia Filipe, que tem... Tem o currículo todo de Márcia Filipe. Obrigado, meu amor, pelo carinho, tá? Arrasa aí que é o que tu faz, viu? Gente, feliz ano novo, tá bom? Saúde, Deus abençoe. Até uma próxima. Tchau. 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 algodão Nós vamos para um rápido break Daqui a pouquinho tem mais um pouco da festa da FENOMENAL Não sai daí não Agora sim voltamos, vocês vão conferir o show do Pedrinho Pegação Aquele cara sempre nos recebe super bem no seu camarim A gente bateu um papo também, fazia tempo que eu tinha visto aquele garoto Tá certo? Se liga aí! Dez, nove, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Antes eu não tinha tempo, agora como não tem tempo, aí eu fiz agora o DVD do Filipão, o DVD do Sá Rodada e vários outros trabalhos aí. Dá pra você conciliar assim? Eu sei que você trabalha com safadão, mas sempre quando tem um show da Márcia, você vem pra dar aquele apoio. Hoje dá pra conciliar, porque eu vejo a agenda do Wesley, a agenda da Márcia e nas brechas eu fico no estúdio. Aí eu mesmo vou conduzindo a parada. Dá uma bateriazinha ainda? No estúdio, direto no estúdio, mas um palco assim é difícil agora. Valeu, Deus abençoe. É nóis. Valeu. Salta esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra esvagaçar. Jove a mão em cima, bate na palma da mão e diz aí eu quero que... Ei, ei, ei. A diferença vai se acolhendo, hein. E eu sou mais um maloqueiro da quebrado, que tá virando desde outras madrugadas. Eu sou mais um maloqueiro da quebrado, que tá virando desde outras madrugadas. Eu sou mais um maloqueiro da quebrado, que é um maloqueiro da quebrado, que é um maloqueiro da quebrado. O que é um maloqueiro da quebrado é um maloqueiro da quebrado, que é um maloqueiro da quebrado. Se perdi pra baixar, vou pra outro lugar Se perdi pra baixar Eita, que esse cabra aqui, quando eu comecei a entrevistar o povo Você foi que me ajudou a quebrar meu gelo Inclusive foi aqui, né mano? Se eu pegasse o microfone Eu que tá pegado aí no microfone, não largo mais aí, galera Como é que tu tá feito? Tá bem? Só na paz, graças a Deus Projetos novos aí, né? Novas empresas aí, estrela promoções, outras promoções Juntamente com o Pedrinho Pegação e Lua promoções Então, só benção Vai dar certo O sonho ainda continua Já deu O sonho ainda continua de ser reconhecido no Brasil inteiro, né Pedro? Cara, assim, graças a Deus por onde eu passo A galera já conhece bastante o meu trabalho Mas assim, quando eu falo sonho Ser reconhecido no Brasil inteiro Não é só ser conhecido Assim, como é que se diz? Das pessoas conhecerem a minha imagem Mas é o trabalho que eu faço A mensagem, a música que eu levo, entendeu? Então assim, tocar no Brasil inteiro Não é só chegar numa TV e, ah, conhece o Pedrinho, não É mostrar o trabalho Em cada lugarzinho Em cada cantinho desse mundo, né? 26 anos só O garotão tá cheirando a leite ainda 7 anos de estrada já, né Pedro? Sim! Você, você... Chegou o Matheus Santana, velho? Chegou 27 anos na estrada Onde você chega É bem recebido Vem formando amizade aí Graças a Deus Você sabe assim, é... Comecei pelo interior aqui Ali do... Do Higuro Norte Estamos na Pará Mas comecei pelo interior do Higuro Norte Seridó E você é uma prova viva disso, né? Todos os lugares onde eu passo Você é um dos meus amigos aí Que eu tenho respeito Consideração Admiração Você, o Matheus Santana A galera de partes aqui E, tipo assim Onde eu chego, graças a Deus Eu deixo as portas abertas Onde eu passo Sai Eu venho abrindo as portas E por onde eu passo Voltando Eu venho abrindo as janelas As portas, as janelas Tá tudo aberto Então assim Isso é muito gratificante Isso é uma recompensa incrível Do trabalho Do esforço Que eu faço Todos os fins de semana Não só fim de semana Diariamente Me diz Como foi que surgiu essa ideia De gravar o CD promocional Hoje Gravação do CD promocional Do Pedrinho, viu? Como foi que surgiu essa ideia Com o seu negócio? Cara Eu tava pra gravar o meu CD promocional E Assim Eu nunca gravei o meu CD Em partes Na Paraíba Gravei em Jô Pessoa E agora E por que não gravar em partes, né? Então graças a Deus Tem um público bacana aí Eu acredito que hoje A gente vai ficar até amanhecer o dia Pra Pra gravação desse CD Eu acho que Tava merecendo Já toquei algumas vezes Já cantei algumas vezes Aqui em partes Então Chegou a hora da gente gravar esse CD Pra Expandir mais um pouquinho Do meu projeto Do meu trabalho aqui Nessa região Então o DVD foi sucesso no Recife, né? Foi esse ano, Pedrinho? Tu gravou? Passado Ano passado, né? Sucesso Me diz as novidades Das músicas Quais tuas músicas novas? Tem música de trabalho aí do Pedrinho? O DVD na verdade A gente mal lançou, né? Mal lançou A gente tá vendo aí A gente tá pensando Tem muito Acho que tem umas oito músicas inertas Nesse DVD Então acho que Tudo no seu tempo, né? Degrau por degrau A gente fazer o alicerce direitinho E o DVD foi um negócio assim Foi um Como é que você diz? Foi um momento Incrível, né? Foi um projeto bacana Que foi gravado no Recife Uma semente foi plantada, né, Pedro? Uma semente foi plantada É isso aí Uma semente foi plantada E a gente vai colher os frutos lá na frente Se Deus quiser É isso aí Bom demais te ver Eu sempre fico assim Apaixonado, né, gente? Porque o Pedrinho Ele é um cara muito charmoso Pedrinho tá solteiro ainda, né, Pedrinho? Tô solteiro, tô aí Só não tô na bagaça Que eu não gosto disso Você é um homem de família hoje, né? Vai entrar no grupo também, viu? Tô no grupo Eu já tô nele E aí, meu irmão Deus abençoe A gente tá batendo papo ali, gente O homem já ficou de férias Já tirou as férias Esse ano não tem férias mais, não Do dia 29 até o dia 16 de novembro foi férias, né? Foi Depois de 7 anos, né? 2018 vai entrar com gás Vai vir o CD do verão aí, não? CD hoje CD já é o do verão Porque a galera sempre lança o do verão, né? A gente tá, assim Geralmente as bandas de forró Tá gravando CD de mês em mês Então Vem aí, CD de Pedrinho Pegação De verão, de Réveillon, de o que der Tem que estar no imbalo, né, Pedro? Chorar o CD Eu quero Se for de durar 5 Ou se for Semestral Trimestral Anual Tá aí O CD tá aí Valeu, meu irmão Deus te abençoe, viu? Prestar a gente Pode, né, Santa não Ele sabe que Na saúde Santa não Que é isso O homem é de Deus Na saúde Ou na doença A gente tá aqui, viu? Valeu? Tamo junto É nóis Valeu Só o sol Só o sol Pra dar pro pato Deixar a sala voar Tem que passar a noite inteira Pra fazer o que quiser Pra que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar E passar Não precisa estar neve Quando eu acordar Vou fazer Coração Não precisa saber Eu já tô com você Coração Não precisa saber Que hoje eu tô com você A morena tá que tá A loirinha tá que tá A loirinha tá que tá Então pode se jogar Encostando Vai encostando Vai encostando Hoje a nada vai mudar pro ar Vai encostando Começou usar longe, né? Começou usar longe, né? Começou usar longe, né? Eu tô com essa morena Que eu peço Venta Eu tô com essa Vida Meu equilibrador E o Cola quer sucesso com o Danilo Medeiros Está ficando por aqui Tá certo? Quero desejar a todos vocês Um feliz Natal E um próspero ano novo Vocês busquem sempre O Menino Jesus Tá certo? Quero agradecer também A meu patrão O João Paulo Que guiré Meu cabeleireiro O cabeleireiro dos artistas Quero mandar um grande abraço Pra meu amigo Pra meu amigo Beijos do sol Beijos do sol Tchau, tchau Vai encostando Vai encostando Vai encostando Dia 24 Dia 24 de Curucu Atenção Atenção, meninas Atenção, meninas Vamos lá Atenção Coratinho Atenção 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 Atenção